Te julgando pelo time que você torce Fluminense, por quê? Porque deu vontade, entendeu? Eu quis começar com o Fluminense, a porra do vídeo é meu Mano, se você torce pro Fluminense, a gente tem algumas opções aí Ou você é um velhote, tá ligado? Que adora um shopping, um bazinho, uma mesa de bilhar Ou você é aquela mina loira, bem pra área do Rio de Janeiro Que pega só o dia inteiro Aí posta uma foto com a blusa do Fluminense levantadinha Pra mostrar a marquinha de biquíni embaixo Ou você é aquele moleque que fica na praia o dia inteiro jogando altinha Só tem essas três opções Logo depois a gente tem ele, o clássico Flamengo, né? Certo, assim, tem dois tipos de Flamenguista O Flamengo é um time de muita história, isso é algo negável Mas assim como todo time que tem muita história Também tem seus historiadores, né? Tem o Flamenguista, aquele Flamenguista que ele é insuportável Geralmente é o cara que tem o brasão do Flamengo Tatuado em algum lugar no corpo dele Na cabeça dele, o Flamengo é o time superior a todos Apenas o Flamengo existe e é isso aí, entendeu? Se você torce pro outro time, você é um bosta Que você não sabe o que você tá falando Mano, vai tomando suco, você é chato Mas é também ter aquele Flamenguista, brother Aquele Flamenguista que pega na mão do Vascaíno, aperta e fala Tamo junto! É esse cara que eu gosto, eu gosto desse Flamenguista Ementando com essa miséria aqui, vamos falar do Vasco, né? Mano, eu não tenho nada contra o time em si E muito menos contra os Vascaíno Porque, porra, o mundo já está contra eles Quem sou eu pra estar contra eles, né? Porque todo Vascaíno sofre, mano Os caras gostam de sofrer, tá ligado? Inclusive eu sofre com um amigo Renato Vicente Que é a prova viva disso Porque é um moleque que sofre Ele não tem vergonha de sofrer Ele deixa bem claro que ele sofre Assim como todo Vascaíno raiz E tipo assim, mano Se você é esse tipo de Vascaíno que sofre E não abre mão do seu time Então desce do barco, mano Você é paulista Palmeiras, porra Mano, tem duas opções, velho Ou você é retardado, tipo, engraçado Gente boa pra caralho Tipo assim, eu super seria seu brother, tá ligado? Porque, mano, é de lei Ou você é aquele torcedor do Palmeiras Que, porra, que parado, mano Você é muito chato E ele não deixa ninguém falar A verdade dele é soberana Porque o Palmeiras é soberano Bote este palmeirense que eu estou falando E aquele primeiro flamenguista que eu mencionei em um bar E veja se o bar não é esse ponto de 30 minutos Eu duvido Temos o grande aqui, o Bahia, né? Somos da turma tricolor Mano, se você torce pro Bahia Você é gente boa Isso é um fato Toda pessoa que torce pro Bahia Ela é sensata Porque o Bahia é o maior do Nordeste Não tenho o que falar Mas eu preciso falar sobre aquele torcedor Porque não é porque tá do meu lado Que eu não vou falar Porque, cara, tem torcedor do Bahia Que é muito chato E sair na rua pra arrumar briga Mano, vai viver Vai tomar uma cervejinha Vai ser feliz Vai viver levemente Vai ser muito pesado Cruzeiro, porra Esse time aqui É um time que eu Eu respeito Porque é um time que tem história pra caralho Eu respeito o Cruzeiro Eu respeito o cara que torce pro Cruzeiro Todo mundo que torce pro Cruzeiro É uma pessoa inteligente Pode ver Pode bater uma Não tem uma pessoa burra Que torce pro Cruzeiro É uma pessoa deslegal de conversar Então eu gosto de você E é isso aí Se você gosta, então comenta Se você não gosta, vai tomar no seu Porra, rapaziada Então esse foi o vídeo aí Comenta aí o que vocês gostaram Comenta aí ideias pra vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado muito Não se esqueça de deixar o like, beleza? Comenta bastante Compartilha Se inscreva no canal E ativa as notificações, beleza? Víde todos os dias aí no canal Então entra no canal Dá uma olhada aí Que vocês não vão se arrepender, beleza? Então valeu, muito obrigado E até a próxima